Nós estamos começando ao vivo a aula número 3 de Psicologia para Traders e ela vai falar sobre o Universo. Começando, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado, eu já começo com uma pergunta. A Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, ela foi retratada no livro de Augusto Cury, onde ele, através de uma pesquisa gigantesca, descobriu que mais de 82% da população mundial está doente com o tal do SPA, que é ou está vivendo no passado ou está vivendo no futuro. Hiperatividade, ansiedade, a pessoa deixa de curtir a vida, a família só pensando no futuro ou vivendo do passado. Já temos a informação ali que há uma pesquisa feita pela ONS e este índice aumentará em função dos efeitos do Covid. Muito obrigado, Janete, a nossa terapeuta de plantão aí, já apoiando nossa aula de Psicologia. Então, através deste estudo e pesquisa, nós vamos conhecer um pouco sobre o universo e aprender sobre a lei da causa e efeito. Nós estamos, senhoras e senhores, em um universo de causa e efeito, e isso torna as coisas mais fáceis para nós. Basta ter um certo tipo de pensamento, e o efeito, o resultado aparecerá inevitavelmente. Os pensamentos são coisas, e tudo no universo é energia. Portanto, manifestar algo é mudar a forma da energia. As leis do universo funcionam independente de você saber delas ou não. Então, elas sempre funcionaram para você, talvez sem você no controle. Então, repitam com o professor. Tudo no universo é energia. Mais uma vez. Tudo no universo é energia. E mais uma vez. Tudo no universo é energia. Então, o que você é no universo? Duvida ou adivinhare? Você também é energia. Poderosa energia. Ilimitada energia. Poderosa e ilimitada energia. Portanto, se você é você é energia poderosa e ilimitada, basta manifestar algo que você vai mudar a forma da energia. De que forma? Qual é a forma, né? Faça afirmações contínuas sobre o que quer, sempre usando palavras positivas. Persevere até conseguir. Persevere até conseguir. Isto é fundamental. Confie. Agradeça. O fracasso é impossível. E a vitória é certa. Palavras como, eu me amo, eu me gosto, eu sou o melhor. A cada dia que passa, eu me sinto mais confiante e tranquilo. Eu posso. Eu sou o merecedor. Tudo está interligado num consciente coletivo. Porque tudo é energia. Por isso, tudo é possível. Para isso, perdoe a todos e a si mesmo, principalmente. E mantenha uma elevada autoestima. Então, qual é o segredo aqui? Nesta sessão da aula de psicologia. Quais são os dois segredos aqui? Número 1. Palavras positivas sempre. Número 2. Perdoar a si mesmo. Escreva suas afirmações, orações e planejamento. Qual vai ser a sua ação? Esse é o primeiro exercício. É a ação. Entre em estado de relaxamento profundo para meditar, afirmar, orar, falar, fazer e planejar. Mantenha-se junto de pessoas positivas. E vou perguntar aqui, quem hoje está perto de pessoas negativas? Coloca eu no chat. Seja verdadeiro, sincero e honesto consigo mesmo. Quem está com pessoas negativas ao seu lado? Vocês que estão com essas pessoas negativas, vocês têm que ignorar e se afastar dessas pessoas. Ignorar já é o suficiente, afastar é o supra-sumo. Está escrito aqui, mantenha-se junto de pessoas positivas. Às vezes, estar próximo é inevitável, mas devemos evitar o contato. Lembrando que o que estamos conversando aqui, a física quântica explica isso. Eu estou muito feliz com a Janete apoiando a aula. Obrigado, Janete. Maravilhosa você. Peça aquilo que você necessita para a sua realização. Agora, no chat, peça aquilo que você necessita para a sua realização. Uma coisa que você necessita para a sua realização. Uma, uma, uma só aqui no chat agora. Uma. Coloca aí. O que não pode afastar, ignora. Sabedoria. Exatamente o que isso... Leu a minha mente para evitar ali. What the fuck you doing, man? Lê-se a minha mente, man. Lê-se. Sabedoria, saúde, alegria, paz, serenidade, confiança, vigor, carinho, amor, alegria. Beleza, bondade, necessidade, peça isso. Estás entendendo o que você tem que pedir? Conhecimento, confiança. Peça isso. Sempre. Amor. Amor e 200 mil vezes amor. O amor é tudo no universo. Quanto mais você contribuir para o bem da humanidade, mais poder de manifestação você terá. Especifique exatamente o que quer em termos de valores, datas, situações e condições. Para que o subconsciente saiba exatamente o que você quer. Você é responsável pelo que manifesta. Quem é responsável pelo que manifesta? Quem? Responde no chat. Quem é o responsável pelo que manifesta? Você. Exclusivamente você. E mais ninguém. Neste mundo. Neste universo. Se você é responsável pelo que manifesta, você tem que saber pedir, né? Tem que saber pedir. E aqui está. O saber pedir. Valores. Datas. Situações e condições. Então, há um exemplo. Eu, Anderson Luiz da Silva, quero no dia 27 de novembro de 2024. O valor de 50 mil dólares na minha conta. O que é a condição. O que é a condição? Fazendo operações com sucesso nos ativos digitais. A condição. A condição. A condição. A condição. E a situação é o que? Todos os dias. É feito o estudo para que isso aconteça. Então, ser, ter e fazer. Eu quero ter 50 mil dólares no dia 27 de novembro. O que é que eu tenho que fazer? Estudar e operar com excelência. Vocês estão entendendo a especificidade? Vamos dar um exemplo agora. De um pedido que o universo pode interpretar da maneira que quiser. Vamos a um exemplo de um pedido ao universo que ele pode interpretar da maneira que quiser. Vamos lá. Todos nós agora. Todos nós. Vamos chegar lá na sorveteria. Na sorveteria. Isso. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Com seu nome. Boa tarde. Moça. Moço. Eu quero um sorvete. Pediu certo para o universo ou faltou detalhes? Se pediu só um sorvete, como que esse sorvete pode vir para você? Como? Como? Vocês estão entendendo que apenas eu quero um sorvete não especifica o seu pedido? Está entendido? Agora me coloca aí no chat o teu pedido de um sorvete do teu jeito completo, específico. Bota no chat. Cada um que está aqui tem 150 pessoas. Coloca aí no chat o teu pedido do teu sorvete. Qual é o tipo do teu sorvete? Em detalhes. Em detalhes. Eu quero o teu sorvete. E depois tu substitui o sorvete pelo que tu quiser. Sabe por quê? Porque você vive num universo sustentador e amoroso. Tudo é energia e tudo que você pede lhe será dado. Sorvete. Vamos. Nós somos príncipes na Terra. Nós somos príncipe e princesas na Terra, gente. Somos filhos do rei. Tudo lhe é dado gratuitamente e sem esforço nenhum. Basta saber pedir. Esta é a parte. Agora vocês entenderam que vocês podem trocar o sorvete por qualquer outra coisa. E o que é que tem que ter, então, no pedido? O que é que tem que ter? Especificação exata do que quer. Show? O Eric Linardi é passando dica de livro para o otimista de turma. É um bom livro que estou lendo. Fala muito do psicológico. É O Código da Inteligência. Obrigado, Linardi. Seguindo, então. Gostaram, né? Agora, olha que legal. Quando várias pessoas... O que que nós somos? Hein? O que que nós somos? Aqui. Várias pessoas... Somos nós. Estão manifestando a mesma coisa. Que é estudar juntos. É necessário o quê? Ter o quê? Ar. O que que tem que ter, então? Ar. Ar. Captei. Captei vossa mensagem. Impalpável, Guru. Tem que ter harmonia. Entre elas. Adivinha o que que está acontecendo agora, aqui ao vivo, com 150 pessoas que estão manifestando a mesma coisa, estudando juntos. O que que a gente está agora? 100%! Nós estamos 100% harmoniosos. Que pensam, que maravilha, que alegria no meu coração. Que alegria no seu coração, de saber isso. O livro que a Janete está passando é... É. De Cabeceira é o Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu tenho esse livro. Uso ele... Bastante. Mister, escutaste-se esto-sismo? Epicteto. Marcos Eurelius. Zé, não? Ainda não. Então, siga a sua intuição. Separe uma parte do que recebe, para contribuir para o bem-estar da humanidade. Aqui está a prosperidade. Quanto mais generoso, mais próspero será. Então, repita para você mesmo. Quanto mais generoso, mais próspero eu serei. Mais uma vez. Quanto mais generoso, mais próspero eu serei. E percebam que vocês expressam a sua generosidade aí, a partir da sua essência, tá? Eu estou expressando a minha generosidade, fazendo essas transmissões ao vivo, gratuitamente, e fomentando novas culturas, repassando o meu conhecimento e saber. Agora, começa a ficar interessante. Grande Crypto Feltz. Gratidão sempre. Seu trabalho aqui nas lives se agregaram muito valor na minha vida. Parabéns por estar aqui e acreditar no valor de compartilhar conhecimento. Esse é o objetivo. Esse é o legado cripto. Agora sim. O valor do dinheiro... Obrigado, Tamires. É determinado por quem? O valor do dinheiro é determinado por quem? O valor do dinheiro é determinado por você. Exatamente pela quantidade dos seus pensamentos a respeito do dinheiro. Seus pensamentos atraem ou afastam o dinheiro da sua vida, dependendo de suas crenças sobre ele. Quando se acha que o dinheiro é sujo, pecado e coisas assim, a nossa mente subconsciente procura afastar o dinheiro de nós. Lembram do sorvete? Será que vocês tiveram um ótimo exemplo? Lembra que eu falei que basta trocar o sorvete por qualquer outra coisa que você deseja? Ficou claro essa analogia, né? Aí falaram pra você que o sorvete ele meleca a mão, o sorvete te deixa com cárie no dente, o sorvete derrama no chão, te dá dor de barriga. E ficaram colocando isso a tua infância inteira, a tua adolescência inteira. E aí, você vai gostar de sorvete? Ouviu do teu ambiente externo? Só mal, só falaram mal de sorvete no teu ambiente externo? Poxa. Vai ser difícil gostar de sorvete, né? Sim ou não, galera? Concorda ou sem corda? Então, portanto, vamos melhorar nosso pensamento em relação ao dinheiro, exatamente agora, na tela pra vocês. Bem bonito, bem grande, bem repetido. Milhares e milhares de vezes vocês vão repetir isso. É agora, não é amanhã e depois. Um dos piores preguiça, inveja e medo são formas sutis de auto-sabotagem. Liberte-se disso. É agora. É no hoje, no já. Pois é agora que você usa o máximo do seu potencial. Pense. Agora, o dinheiro é bom. Eu gosto de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa na minha vida. Mais uma vez. Mais uma vez. O dinheiro é bom. Eu gosto de ganhar dinheiro. E o dinheiro é uma coisa boa na minha vida. Mais uma vez. O dinheiro é bom. Eu gosto de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa na minha vida. E assim, com amor, total amor, nós encerramos esta aula de psicologia para traders, dando valor real ao dinheiro que você deseja. Eu não sei o que você deseja fazer mais uma coisa boa no que eu vamo ganhar dinheiro ao dinheiro e00. Eu acho que eu não quero ganhar dinheiro.